Eu filmei com outros atores e outras sequências e outras situações, nos mais diversos locais, entre tribos civis, em quilombos, em favelas, em diversas situações, e mais um documental das manifestações todas que andava acontecendo no país. Mas o núcleo, esse núcleo inicial, ele se manteve, porque ele era realmente o coração do filme. Aquela nave que ela vai se transformando, não sei se vocês percebem, o que eu chamo de transbarruco, é exatamente essa possibilidade daquilo como uma nave de uma igreja barruca, e com suas dobras, no sentido do que fala de leuza, das dobras, que trazem outras dobras, e das suas curvas e dos seus contratos, vai se transformando. No primeiro momento, em interluzes, depois ela passa a ter uma outra coloração, no final, quando o corpo é fechado, é quase uma floresta. Isso é muito sutil no filme, mas isso, de alguma forma, vai conduzindo esses momentos marcos do filme, nos seus atos, vamos dizer, dramáticos. E eu tive, assim, a felicidade de trabalhar com um grupo de teatro de careta, que é um grupo de teatro popular, que já trabalha com fogueiros populares, também com o pessoal que vem também dessa tradição muito rígida, e todos atores dispostos a correr o risco. Eu gosto muito da frase do tal Quarto Neto, quando ele diz que o poeta não se faz com versos, é o risco, né? Então, esse filme inteiro corre esse risco por conta dessa coragem dos atores, né? Então, é um filme que deve muito aos atores, que deve muito ao fotógrafo, que deve muito à produção, que deve muito às pessoas que fizeram, vamos dizer, esse filme. E a questão de parar foi por conta também do meu próprio equilíbrio, da minha própria época, porque um filme não tem fim, né? A gente tem que dizer, se nunca acabou, tchau, e tal, e entregar o povo, como nós fizemos ontem, né? Confesso que estava nervoso, estava um pouco inquieto, né? Porque é um filme que fala de tantas coisas, de tantas leituras minhas, de tantas inquietações, e de tantas angústias, num momento também muito de um Brasil em trânsito, né? Ou seja, então era tudo muito delicado, ou seja, eu não sabia bem qual seria a resposta do público ao filme e tal, e confesso que eu respirei alfiado. Ufa!